E os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública foram divulgados nesta quinta-feira e acabam acendendo um alerta para um dado em relação ao Piauí. Segundo o Anuário, foram registrados 1,7 feminicídios por 100 mulheres em 2023, um número maior do que o que foi registrado em 2022 no Estado. Vamos entender melhor o panorama desses dados do Anuário. A cada 100 mil mulheres, uma foi morta no Piauí em 2023. O número é maior do que o registrado em 2022. Em relação ao homicídio de mulheres e tentativas de feminicídio, o Piauí registrou queda. A cada 100 mil mulheres, cinco sofreram tentativa em 2022 e três em 2023. Quando se fala em feminicídio seguido de suicídio do autor, o Estado registra três casos no ano passado. Quatro vítimas com medida protetiva de urgência ativa no momento do óbito foram mortas no mesmo ano. Por que o feminicídio continua a crescer? E aí eu vejo uma perspectiva que o combate deve ser feito em conjunto. Ou seja, a segurança pública está atuando de forma afetiva? Sim. Mas essa redução só acontece se a gente tiver uma assistência social atuante, a questão da saúde pública, o acolhimento dessa mulher. Por quê? Porque a nossa sociedade ainda é machista. É uma realidade e isso não estou falando somente em sede de Piauí. É um mundo como um todo. Então, enquanto não se mudar essa mentalidade que a mulher não é um objeto, que ela não está para satisfazer as vontades do companheiro ou do esposo, esses números não vão reduzir, infelizmente. E o feminicídio é justamente reflexo das outras formas de violência que essa mulher vem sofrendo e aí está no contexto de não denúncia, não pede medida protetiva e, infelizmente, não tem outro resultado senão esse. Também foi divulgado o percentual de idade das vítimas de feminicídio e demais mortes violentas e intencionais de mulheres por faixa etária no Brasil. 16% das vítimas tinham idade entre 18 e 24 anos. 14% entre 25 e 29 anos. E 13% entre 35 e 44 anos. Os chamados de emergência também aumentaram em Teresina no ano passado. Entre os principais canais de denúncia e espaços de acolhimento está a Casa da Mulher Brasileira, que começou a funcionar este ano na capital Teresina. Aqui, as mulheres vítimas de violência de gênero recebem todo o suporte jurídico e psicossocial na garantia de que estejam seguras durante todo esse processo. Nós temos diversos canais de denúncia. O Disque 180 é um canal específico para violência doméstica e familiar. O denunciante não é identificado, porque a gente vê, às vezes, muito receio da pessoa não vou denunciar porque é meu vizinho, é meu familiar, então não quero me comprometer. E esses canais a pessoa não se identifica, o denunciante não é identificado. Nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, Polícia Militar, que é o 190, Polícia Civil, seja através das delegacias especializadas da mulher ou das outras delegacias. Nós temos o Salve Maria, o Emerman Não Se Cale. Nós temos, inclusive, aqui no Piauí, uma secretaria específica para as mulheres, em que também está sendo desenvolvido um trabalho preventivo. Então, não tem desculpa para a gente se calar. Enquanto nos calarmos, esses números vão continuar crescendo.